Aqui é o molde da cabeça, a partezinha da cabeça, a partezinha que vai, que eu vou fazer o bonezinho, tá? Os bracinhos, aqui no caso a aba do bonezinho. Bem, então o que que eu fiz? Eu dobrei aqui, olha, fui na malha dupla aqui, que é a malha de algodão, a malha cardada que eu uso sempre. Tá? Coloquei aqui o molde, olha, risquei, tá? Recortei quase em cima do risco, ó, deixando, só não recortei em cima, quase, tá? Pra fazer o bonezinho, você vai pegar o soft duplo, aí você vem com essa partezinha aqui, tá? Olha, e risca, tá? Se você quiser, é, colorido assim, olha, você vai pôr duas cores, tá? Duas cores. Risca, recorta, aí você dobra aqui no meio, bem certinho, olha, e divide no meio, tá? Se você quiser, você pode pegar aqui o seu molde, olha, divide ele aqui no meio, põe aqui, olha, e risca, tá? Agora você recorta. Fica assim, olha. Aí, agora, é só você juntar as cores, olha, passa a máquina aqui, fecha esse, passa a máquina aqui e fecha, tá? Então, coloquei aqui, ó, um em cima do outro, passei a máquina que ficou esse aqui, olha. Mesma coisa, ficou esse aqui. Bom, então, a partezinha do boné já tá pronto. Agora, você vai pegar também, se você for fazer colorido, aqui um soft, dois, né, duplo, a cor que você quer. Ou se você também quiser fazer, que nem aqui, toda azul, é só cortar duas vezes, aqui também dois, duas, é, dois soft, né? Aí, ó, eu coloquei aqui, ó, a partezinha da aba, olha, risquei e já costurei, olha. Agora, é só recortar e desvirar. Agora, vamos montar. Então, aqui, ó, a partezinha, é, da cabeça aqui no direito, você vai pegar essa partezinha, aqui no caso, atrás, e passa uma costura. Essa partezinha aqui, que vai ficar na frente, você vai pôr a aba do bonézinho, você vai escolher a cor que você quer que fique. Você vai pôr pra cima, você vai pôr assim, ó, tá? Eu vou deixar o vermelho pra cima. Então, eu vou pôr aqui. Você pode pôr no meio também. O lado aqui também, você que escolhe o melhor. Eu vou deixar mais de ladinho. Então, eu vou pôr aqui a aba. Agora, eu vou vir com essa partezinha aqui, olha, e vou costurar aqui, todinho. Se você quiser pôr também o cabelinho assim, ó, não tem um desenho certo. Você faz aí um recortezinho no soft, tá? Aqui é o soft. Então, eu já fiz aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, olha, a aba, mais esse cabelinho. Agora, eu vou vir com a partezinha do boné e vou passar aqui, olha, uma costura. Coisa simples, tá? Só passar pegando todos. Olha, então, passei a costura aqui, nesse aqui, ó, a partezinha de trás. Se você quiser pôr cabelinho, é só você fazer também os recortezinhos aqui e faz a mesma coisa. Você põe o cabelinho e põe essa partezinha e costura junto. Ó, a partezinha da frente ficou isso aqui, olha. Olha, o bonézinho, tá? Se você for fazer a cor dupla, aí o legal é você fazer assim, ó. Por exemplo, aqui tá azul, aqui tá o vermelho, ó, pra não ficar cor com cor. Bom, então, ficou assim, ó. Olha, você viu como é simples? Bem, então, agora, o que é que você vai fazer? Vai pôr aqui, direito com direito, olha, unir essa costura, ó, unir as costuras aqui. E vai passar a máquina de um lado, depois do outro. Olha como ficou costurado. Pronto. Agora, vamos virar ele e colocar o enchimento. Olha que bonitinho. Viu que simples? Olhando assim, olha. Parece que dá trabalho, mas não, olha aí que fofinho. Aí você, aqui, usa a criatividade pra pôr a cor que você quiser, tanto do cabelinho, quanto do bonézinho, tá? Então, agora é só colocar o enchimento. Eu vou estar usando o plumante, que é a manta siliconada, que eu uso sempre. Só encher, deixar bem cheinho. Depois, embaixo, você vai fazer aquele alinhavo, né, comum, formato como se fosse um fuchico, e fechar aqui embaixo, tá? Agora, agora é só deixar bem cheirinho. Faz um arremate e pronto. Aqui você faz um acabamento, ponha um acabamento aqui, mas eu não vou estar pondo nada, pra não estar aqui usando um botão, tá? Vou deixar assim mesmo. Agora, o rostinho é só centralizar. Um alpinete pra fazer a marcaçãozinha. Quando você achar que tá centralizado como você quer, você pode fazer a marcaçãozinha aqui com o lápis. Olha. E agora, com tinta de tecido, olha, eu vou fazer duas bolinhas aqui, que é o olho e uma boquinha bem simples, tá? Tipo assim. Com a tinta de tecido e esse pincel aqui, eu vou fazer aqui as bochechas, tá? Só fazer uma corzinha aqui de leve, ó. E agora, eu vou pintar. Você pode fazer com o que você já tem costume aí, que é uma caneta, né? Pra você pintar o olhinho. Eu vou estar fazendo aqui usando palito. E agora, é só fazer aqui, ó. A bolinha, olha. Vou fazer aqui a marcaçãozinha do nariz. E a boquinha. Vou fazer um espinho na bochecha. Agora, eu vou reforçar um pouquinho mais pra aparecer o risquinho da boca. E pingar um branquinho no olho, tá? Pronto. Você vai fazendo e vai olhando se tá bom o tamanho que você quer. E pronto. E aí, é só pingar o branquinho no olho. Fazer um branquinho aqui na bochecha. Ó, fazer um branquinho aqui. E tá pronto. Os bracinhos, eu já fiz, que é igual eu expliquei no vídeo anterior, que é a boneca naninha, né? Eu cortei inteiro, então, eu medi aqui o tecido, coloquei aqui a outra partezinha do tecido. Depois, eu risquei. Costurei, fiz uma aberturinha, desvirei. Coloquei aqui o enchimento, olha. Aqui é soft, aqui é malha. E fechei, tá? Então, eu cortei inteiro. Mas aí, o bracinho também você faz como se achar melhor, tamanho, separado, enfim. Então, por isso que eu já fiz que fica... Eu só queria mesmo passar o detalhe, assim, do bonezinho, o acabamento, tá? Da cabeça. A base aqui também eu já fiz, porque eu já passei aí como que faz, tem vídeo aí no YouTube, enfim. Cada um gosta de fazer de um jeito, de um tamanho, decorar, né, o material que usa. Enfim, aqui eu usei malha fria e tricolinha, tá? Costurei, fiz uma aberturinha, desvirei e também já passei uma alinhadinha aqui e já fechei, tá? Então, agora, eu vou vir aqui com a mãozinha, vou centralizar em cima dessa abertura e vou prender aqui com a máquina, tá? Passar uma costurinha aqui em cima. Olha, aqui vai ficar assim. Agora, eu vou vir fazer uma alinhada aqui e vou prender a cabecinha aqui, tá? E agora, é só puxar, tá? Olha, fica bem preso, ó, tá? Agora, é só fazer o arremate. Olha, tá prontinha aqui a ananinha do menininho. Tá aí, gente. Agora, é só você fazer do seu jeito, a cor, o material que você quiser. Bom, vou tá deixando o molde, no link de molde. E é isso, gente. Beijo! Fui!